Após um ano, feliz com o resultado Caralho, deixou os músicos em casa Um ano do que, cara? 19 anos! É aos poucos, cara, demora Mas já tá começando... Vai pra puta que pariu mostrando aqui o começo do pelo do saco Ah, pelo amor de Deus, irmão, quero voltar ao foco Quais dicas pode me dar? Voita treinar Voita fazer tudo que você não faz Nossa Senhora Quando tu treina ouvindo o Xandão e toma dois scoop de pré-treme Bom dia, Xandão Deus abençoe Esse insta de uma fiança que precisa de ajuda A estar com o de cara com a Janica Bom dia, Xandão Você pode dar uma avaliação ainda A minha evolução em um homem superior Esse aí Esse aí espantou o bafomé, hein? Shape do pitbull do Acre Ó, da hora, hein, irmão? Tá estético pra caramba Bravo Vamos ver Ó, você tem um shape excelente, irmão Você tem um shape aí bem estético Bacana Tá bem denso, ó Lógico, né? O volume muscular é pequeno Só que a qualidade da musculatura é boa Ele é bastante denso, ó Muito bom, irmão Parabéns aí, viu? Caramba, velho O desenho do seu abdômen Aqui você forçando assim Parece um pouco com o meu Na época que eu tava mais definidão O desenho assim, sabe? Esses dois gominhos aqui de cima, ó Quer ver? Tem uma foto aqui, ó O desenho do meu abdômen A musculatura dele é assim Não é reta Uma Reta com a outra Fica uma meio que em cima da outra, entendeu? Parece um pouco O desenho é meio parecido Só que o moleque tá muito mais denso, né? Bacana, irmão Muito bom Continuando a pegada aí Treinando firme e forte Que Shape tá muito bom, irmão Shape aqui Deixa eu analisar o shape do Petrão Mandou pra gente Shape tá bom pra caramba, irmão Volume bacana Qualidade bacana Tá uma densidade bacana Tá proporcional Tá bom Brabo Dorsal bacana também Muito bom, irmão Parabéns aí pelo progresso, viu? 220 quilos aqui, ó Lantamento terra Estilo campeão Ou é stiff que você vai fazer? Não, aqui é terra, né? 220 quilos No stiff seria demais, né? Ou talvez não Fazendo força, hein, bicho? Felipe Lemos mandou 5 reais Eu era muito inseguro Por querer me encaixar Com outras pessoas Ó que evolução boa Agora sigo vivendo Da minha forma Do meu jeito Melhorando cada dia Bravo Bom demais, irmão Parabéns pela evolução aí, viu? Muito boa Genética boa também, irmão Ô Gui Você tá de brincadeira comigo? Que merda de foto é essa, hein, cara? Estou com 1,74, 60 quilos Treinava no passado Durante 5 meses Esse ano estou indo pouquíssimas vezes Quero voltar ao foco Quais dicas podem me dar? Volta a treinar Volta a fazer tudo que você não faz Nossa senhora Parecendo aquela Seu shape tá isso aqui, cara Certo? Então, isso por si só Já diz o que você tem que fazer Como que volta ao foco? Focando Fazendo o que deve ser feito Treinando Se alimentando Descansando Olha Que vida boa Ou você prefere ir lá Fazer bomba costal No meio da cana Aí é outro nível Aí é só pra alfa mesmo Os corredores de cana Mais de um quilômetro Matando praga Com a bomba costal Pesando nas costas Isso aí é só pra alfa Bombando lá Sem bombada Três espirradas Sem bombada Três espirradas Sem bombada Três espirradas Ficou até meio Uma boa evolução Esse celular Ah, isso aí não dá Olha o jeito Que esse moleque Desgramado Mas foi uma baita evolução Irmão Tá evoluindo bem demais Parabéns aí, viu Pela evolução Tamo junto, irmão Moleque mete Você faz uma garganta ali Um cara Totalmente Ah, olha Olha isso, cara Ah Que decepção, cara É na boca e no Ah, é lá Essas coisas Deixa decepcionado Nove meses de treino Ele saiu disso Pra isso Parabéns, irmão Baita evolução, hein Ó Mudou pra caramba Bravo Muito bom, irmão Baita evolução, viu Parabéns aí Só progresso Olha lá, meteu um cortizão Brabo É isso aí, irmão Baita evolução Parabéns, irmão Oito meses Decidi mudar de vida E entrei pra musculação Pesava 54 quilos Com 1,83 Hoje estou com 1,85 70 quilos Sem suplementação Apenas um mês de creatina Alimentação Alimentação está sendo comer De tudo que a minha mãe faz Tem que comer mais carne E etc Pra bater proteína Ótimo Ô, irmão Já evoluiu bem pra caramba Tá vendo? Tá vendo como é questão de disciplina? Olha o tanto que você já evoluiu, irmão Tá de parabéns, bicho Tá de parabéns Outra pegada Muito bom, irmão Parabéns pela evolução, viu Batendo as proteínas, bicho E treinando pesado Não tem erro Você vai desenvolver, irmão Garotos na academia de blusão E boné Para ninguém olhar pra elas Garotas na academia de blusão e boné Para ninguém olhar pra elas Bem isso mesmo E a bundinha dele Ele empinando certinho Você viu? Não sei não, hein Meu sonho é ser fisiculturista Avalia meu perfil Deixa eu ver aqui, irmão Você tem uma boa linha, irmão Pra ser fisiculturista Ô O shape tá Tá muito bom Dá pra construir um shape brabo aí de mens fisic, hein Até um classic, né Dependendo de como for Mas Do jeito que tá mais próximo do mens fisic, sim Shape muito bom, irmão Ó, evoluiu bem Bem pra caramba Parabéns aí pela evolução, irmão Continue focado, disciplinado Que você vai conquistar seus objetivos, tá? Você tem potencial, irmão Nunca desista do seu sonho, companheiro Após um ano Feliz com o resultado Caralho Deixou os músculos em casa Um ano do quê, cara? Que merda é essa? Ô, Magalzinho Você tá falando sério? Ou você tá zoando? Ah, velho Vai se lascar Você tá zoando, cara Não é possível Um ano do quê, cara? 19 anos Que 19 anos Terror delas Escondendo a cara Ah, ô, louco Vai pra puta que pariu, mano Olha isso, velho Mas você tá bem, pô Pra três meses É, tá bem, irmão É isso daí mesmo É aos poucos, cara Demora Mas já tá começando Vai pra puta que pariu Mostrando aqui o começo Do pelo do saco Ah, pelo amor de Deus, irmão Você tá de brincadeira Com mim Tira foto de toalha Ele não pode colocar uma bermuda, né? O Lazaren tem que tirar foto de toalha Mostrando ali o começo Dos pelos do saco dele Guilherme Henrique Grabo Evolui pra caramba, irmão Shape brabo Tem uma estética boa aí, ó Tem potencial, irmão Muito potencial Tá de parabéns Cortou aquele cabelo Patérico Caramba Caramba Mudou demais, irmão Parabéns aí, viu? Pela evolução Esse escuta Esse escuta Bring me the horizon Que pô é essa, Bia? Bring me the horizon Deixa eu botar só um pouquinho Só pra ver Só a bateria Ai, meu Deus do céu Que merda, cara Olha essa porcaria Teu shape bacana, irmão Tá com shape bacana Esse cabelo aqui de puta Olo Querer sensualizar Ixi Super boa tarde Você acabou não vendo o Pix Olha esse fã de Dragon Ball Depois de ver repetido Esse cabelo do Clodovil aí Tá de brincadeira, irmão Pode parar Mas o shape tá bacana, viu? Parabéns, irmão Pelo shape O shape tá brabo Tá evoluindo bem aí, ó Tá com uma densidade boa Qualidade boa Mas, pô Cabelão do Clodovil Não deu, não Grande Clodovil Esse aqui era brabo Esse aqui estompava também Ficava todo mundo ansiosinho com ele Ó o shape do pai do campeão Ó o shape raiz, hein? Brabo Olha lá, ó Você tem a genética do seu pai, ó O formato do corpo é o mesmo Você só é frango Ó A genética A genética é a mesma Aproveita, irmão Olha aí Até o tubarão mantém distância Acabado depois de bater sete punhetas no dia Aí virou Virou homenzinho Começou a acompanhar os lives Lucas Underlina e Daveli Mandou cinco reais Parabéns pela evolução, irmão Tá evoluindo muito bem o shape Tá de parabéns Tá ficando estético Bacana Parabéns, irmão Pelo progresso Continua firme e forte na pegada, viu? Bravo demais, irmão Tamo junto Dois anos natural Analisa meu shape Ai, se fuder Olha esse filha da puta Ah, vai tomar no seu cu, mano Vai se fuder Olha o que esse desgraçado mandou pra mim A pessoa vai falar Não, mas o movimento não tá perfeito, bro Ah, vai se fuder o movimento Primeiro você tira esse peso do chão Depois a gente começa a argumentar A Felipe mandou cinco reais Fala super Começando Irmão, deixa eu falar um negócio pra você, ó Essa garra de querer pegar peso É muito bom dentro da academia Porque sempre indica que você vai até o limite Não importa o que aconteça Isso é ótimo Você só não pode fazer isso antes da hora Pegar quarenta quilos Pra fazer o martelo Com essa meia execução Que você tá fazendo O que que tá acontecendo? Você não tá trabalhando O seu bíceps O seu antebraço Na proporção completa dele Tá? O que que eu indicaria a você, ó Se você pegar um altar de trinta quilos Aqui, irmão Trinta Vinte e oito Você vai conseguir pegar ele aqui, ó Levantar Sem ter que jogar a inclinação do seu corpo Utilizar da força dela Pra levantar o peso E do seu ombro Você vai conseguir erguer o braço aqui, ó E aí conforme você for travando Aí sim Você dá aquela roubada E continua Até a hora de falhar Experimenta fazer dessa forma Que vai ficar muito melhor Eu levei anos Pra aprender a treinar A entender Que peso é ilusão O que importa é Carga Correta E execução Então aprenda com isso daí, irmão Tá? Não faça mais uma dessa, não Ô, irmão Foi uma baita evolução sua aqui, hein? Tá de parabéns, irmão Irmão, qual a configuração do teu PC Pra aguentar toda essa demanda de trabalho? Ô, irmão Baita evolução Tá evoluindo bem, irmão Tá evoluindo bem Boa evolução, viu, irmão? Parabéns aí, cara Tomou vergonha na cara Só falta arrancar esse espelo Do nariz patérica Esse espelo fazendo curva Pra fora do nariz É complicado também, né, irmão? Olha lá Perdeu peso pra caramba Parabéns, irmão Ó o marcão dos venenos Homem Aqui Aqui é o homem bomba Esse é o homem bomba Legítimo O Al-Qaeda Parabéns aí pela evolução, irmão Tudo nosso Olha isso, cara Olha o tamanho que você era, bicho Olha o tamanho da floresta Perto de você Se colocasse você lá no fundo E a floresta aqui na frente Você ainda seria maior que a floresta Nessa época Graças a Deus aí Que você entrou no caminho De campeão, né? Estou me adaptando na musculação Desde 2015 Focado, natural Comecei com 52 E hoje estou com 56 Acho que sou ectomorfo Ô louco, irmão Mas você começou em 2015 A gente tá em 2023 Ah, vai se lascar Você nunca treinou Para Para Eu nunca vi isso Você tá treinando há 8 anos E você tá assim Impossível Impossível Não tem como Não é Você parou de treinar Durante esse processo Mas caso seja verdade Uma coisa atípica Que eu nunca vi Irmão Fazer o que? Cada um evolui no seu tempo Portanto é sempre Continuar focado Ô irmão Você tem uma linha excelente Sim, cara Para competir Tá muito bom, companheiro Densidade Densidade Musculatura aparente Volume Tá tudo muito bom, irmão Com certeza tem Qual que é a sua altura? Não parece ser assim Um cara tão alto, né? Não sei se eu tô errado É forte também Com certeza você tem linha sim, irmão É questão de tempo Paciência Muita disciplina Mas com certeza tem sim, irmão Vai firme no seu sonho aí Que você vai conquistar Tudo isso daí, companheiro Ô louco, irmão Ah, olha a foto De perfil desse Lazare Olha a foto De perfil desse O shape tá bom, irmão Tem potencial aí, ó Pra evoluir bastante Só tá zerado De tudo quanto é tipo De massa muscular Mas tem potencial Caramba, irmão Tava péssimo, hein? Shape patérica, ó Ó, evoluiu, hein? Melhorou o abdômen Melhorou o tamanho do braço Aumentou um pouco o volume Ganhou qualidade Ô louco Mas esses dentes aí Que você pagou 40 mil Esses dentes de porcelana Não dá, não, irmão Ô louco Parabéns aí pela evolução, irmão Tamo junto Tudo nosso Um abraço aí Tudo de bom, companheiro Esses dentão farsa aí Não deu, hein? Dois reais Ó Ó É, eu Ó Dá pra ver que você tá Fazendo uma força Considerável, né? Só que, cara Sinceramente Eu treino de costas Eu não gosto de ficar Socando peso, tá? Eu prefiro técnica É assim que eu sinto Minha dorsal ficar dolorida Sempre que eu abuso De carga no treino de dorsal Eu não sinto Minhas costas doloridas Doloridas Quando eu vou fazer Uma remada que nem essa Eu prefiro abaixar Um pouco o peso E na hora que eu puxo Eu contraio as costas Lá atrás, entendeu? E eu mantenho sempre A minha postura Travada Eu não fico indo E voltando Pegando impulso É assim que eu prefiro Super analisa Treino há oito meses Oito meses É pouco tempo ainda, né? Ô, louco Mas aí você tá Você tá tomando suco, pô Oito meses de treino Aí você tá tomando suco, irmão Né? Tá tomando suco Super, o mais brabo E o meu favorito Pra oito meses Com esse nível de densidade Tá tomando suco Mas tá bacana Vai estruturando bem Tchau, gente Yeah, I do just what I do And I hope you let me in Let me in Let me in, yeah Yeah Legendas por TIAGO ANDERSON